Oi Brasil, estamos aqui para mais um, o meu, o seu, o nosso Tretas Gastronômicas Vou fazer uma vinheta boa disso aí ainda, sabe? Gente, o pior é que ele ficou a semana inteira cantando no tom errado Eu falei, menino, nem parece que esse menino canta, gente? Aprendi de novo Cantou de novo, cantou certo, Brasil E vocês, o dia estamos de volta com o nosso quadro provando Essas iguarias que vocês comem aí na sua casa Se você tem uma iguaria que você come aí na sua casa Comra aqui pra gente nos comentários O que você come? Ou alguém da sua família come assim que vocês acham bem estranho Pra gente provar aqui Manda pra cá que sempre tem um louco pra provar isso aí Então fique tranquilo Peguem leve ou não peguem leve? Não, manda tudo que vocês provam aí que a gente vai comer Então, nós vamos começar então o nosso Tretas Já pode rodar a vinheta, já gravou? Roda a vinheta, James Roda a vinheta E vamos para o nosso primeiro embate, vamos lá É aqui, ó Aqui Primeiro round A Luisa Diz que come brigadeiro com mexerica e é sensacional Eu não sei se eu confio nisso Mas nós tínhamos um brigadeiro Que a gente já fez por um bolo E tem mexerica Então nós vamos provar Bora então o primeiro round, vamos lá Gente, vocês estão pegando pesado, viu? Eu vou fazer pra você hoje Mas o Michel reclama Mas no final o Michel gosta de tudo Eu que sou a chata e não gosto Eu como tudo Não, é pra comer com brigadeiro, menino É que eu vou separar mexerica Ah tá, vamos lá Vamos lá Mexerica com... Ai, gente Olha, peraí Esse é seu O brigadeiro tá bom, vai O seu O brigadeiro tá bom? Vamos ver só um pouquinho Pode pôr mais aí no seu Já que o brigadeiro é bom, né, gente? Não acho que vai ficar ruim Acho que vai ficar diferente Vamos lá 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Ah 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 Mano Luiz Brigadeiro é brigadeiro Mexerica é mexerica, velho Pelo amor de Deus Não faço mais isso, não Não foi provado Desculpa Ficou Um trem estranho por aqui Não rolou não Né? Tchau Esse é bem bizarro A Thaís Ovo mexido Que eu amo Com goiabada Eu amo goiabada também Mas eu acho que vai ficar um trem estranho Michelle não gosta muito de ovo mexido Nem de goiabada Os seguidores pedem A gente faz Olha, eu vou colocar bastante goiabada Vou misturar bastante aqui Depois tá um ovo mexido Não, não tem padaria perto da casa dela não Pra ela comprar um doce Já fez um ovo mexido meio duro aqui Você já fez um ovo mexido não? Eu não gosto de ovo mexido Vamos lá Vamos provar Vamos começar com o chão Tá bom Vai Não, tem que ter tudo Calma, eu vou também Hum Mano Credo Nossa Credo, mano Não Não, véi Não, mano Ah, não, né? Não, véi Credo, mano Claro que quando você come o que negócio fica dando Não é, mano Nossa, véi Esse bagulho é horrível, mano Tá aprovado? Não Mano Mano Você é louco É, tá, não deu Vamos para o próximo round Nossa, isso aí A Mariene Marques Eu ia colocar feijão Feijão fresco com farinha láctea É muito bom Mano Eu amo farinha láctea Me lembra muito a minha infância E amo feijão Mas a mistura Quem que mandou isso aí? Mariene Marques Caraca, véi Hoje eu fiquei inconformada Mano, eu não sei o que eu tinha na cabeça nesse dia Ah, vamos lá Vamos provar Tem um feijãozinho aqui fresquinho que eu mesma fiz Não sei Tá bom Não dá desperdição a farinha láctea Não, tá bom Tá cara a farinha láctea Mas tem que provar, querido Não dá até um bagulho já Gente, comenta aqui se vocês provariam Essa iguaria aí na casa de vocês Eu devido que eles vão provar essa parada aqui Então não vai falar Mano, vocês são loucos 3, 2, 1 E acho que você vai gostar Mano, ficou igual farinha Não Não Tipo feijão com farinha é verdade, mano Não Não é possível Feijão com farinha Maneiro, ficou Mano, como bom Não Como tem essa menina aí mesmo? Como é o nome dela? Abre aí Calma, calma Eu nem morri Vamos tomar água, deixa eu ver Mari Mariene Mariene Muito bom Mas ó, vou te dar uma dica top Farinha láctea Tá caro Pega farinha Farinha fica igual Entendeu? Farinha e um pouco de açúcar Pronto, vai ficar maneiro Vai ficar igual Você gostou? Eu gostei mais ou menos Beleza? Não posso falar que não gostei Porque tá bom Dá pra comer E você? Pela sua cara Você adorou Mari Obrigada por você comentar Pra você tentar aqui Mas Manda outra, Mari Essa ficou boa Pra você tá aprovado? Ah, tá Eu quero botar um pouco de leite Aqui Vai que fica bom, né? Pensa mais ou menos Eu tive até uma dificuldade Desse trem descer Não, Mari Desculpa Não aproveite Mais ou menos Então mais ou menos Você é um like Vamos para o próximo round Meu Deus do céu E o próximo embaixo Quem mandou foi a Natália Cristina Miojo cru com leite condensado Coloca nele inteiro por cima Isso aí, sabe o que é isso? Isso aí é a pessoa que trabalhou em casa E ficou dentro da pandemia Não, meus seguidores A galera manda assim no direct pra mim Quando eu coloco essas tretas Nos stories Fala que é lombriga Que é verme É, lógico que é Ou é mulher grávida Ou é verme É um bicho isso aí Não, é inteiro Ah não, metade, né? Metadinho Vamos desperdiçar O Michel adora comer miojo cru Tipo, igual pipoca, sabe? Ele põe um temperinho E assiste a Netflix Nossa, bota temperinho em cima Põe no Netflix E engorda A gente tem um amigo Felipe Aoki Ele falou que fazia o miojo cozido E colocava leite condensado Ele falou que era a larica da madrugada dele Não, cada um pega um pedaço Tipo, eu dou meu vagabundo Vai lá Peraí, deixa eu me dar um boneco Três Dois Mano, é bom É bom, véi Mano, é bom Peraí É bom É bom Comeria Tranquilo Mano Mano Ai meu Isso não bagulho nada a ver que é bom Muito bom Nath Muito bom Gostou É uma pipoca doce mais durinha, né? Tipo isso É gostoso, aprovado? Aprovado Finalmente uma aprovada nesse vídeo Obrigada Nath por ter mandado essa iguaria, viu? Então vamos para o nosso próximo embaixo E o nosso próximo A Juliane Vasconcelos Diz que ela come um pãozinho francês Com mortadela, salsicha e oio creme Mano Não tem pra ninguém Ela colocou delícia Delícia Ela colocou delícia em letras garrafais Ó No Tretas passada teve também um oio creme A galera falou assim Simone, o oio creme era de aminguim Não era Ou era? Não O oio creme era tipo um creme de avelã Eu não sei Que era natela Só que tinha a parte branca também Mas não se vende mais, gente Pelo menos eu não sei Se vocês souberam de vende, conta aqui Então vamos lá Meio pãozinho Meio pão só, né? A metadinha, né? Com mortadela Mortadela Mortadelex Salsicha Eu vou cortar salsicha no meio Mas põe aqui no prato Eu posso pôr ela inteira Assim, ó Em 3, 2, 1 Vamo lá Mão Não tem nada a ver O sabor mais é bom É que eu sou meio boca de bueira Não, não é possível que alguém come isso Não, não é Eu vou comer o resto Eu sinto que mais tarde meu estômago vai reclamar Você gostou? Gostei Você comeria de novo? Não Mas eu gostei Muito bom Mas você comeria de novo? Não Então é... É isso aí, entendeu? Aprovado ou não? Sim Não Não como na sua casa Não como não Come as salsicha, come a mortadela, come a Nutella Um separado do outro, gente É isso aí Então vamos para o próximo embate Próximo embate E o próximo embate Quem mandou foi a Tabata Eu acho que nós gravamos no vídeo passado Eu acho que era com manteiga Era pão, manteiga E nescau Eu também acho Ou era pão com maionese? Ah, não lembro agora Bom, na dúvida O Michel achou tão diferente Que ele quer provar de novo Bora Vamos provar de novo Daqui Uh Ai, Michel Gente, meu estômago já não tá lá essas coisas Ah, já tem um pão, hein? Não, gente Pronto, maionese E joga nescau Não, não fala muito, não Isso não tem graça Ela falou assim que fica muito mano do céu Ela falou prova em que eu e meu filho amamos Caraca Vai, sim, mano Vamos comer Três Dois Deixa eu ver tua cara Não, é bom É bom Não 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 Não, não Gostei Aprovado? Aprovado Não acho que é aprovado Gente, eu acho que a gente provou essa treta no outro vídeo Eu acho que o Michel não gostou Eu tô achando que o Michel é uma pessoa bipolar Só nada Tá, não é bom Eu tenho certeza que a gente já provou isso num vídeo Não provou nada James Se ele já provou isso num outro treta Você coloque aí Deve ser com manteiga Deve ser com manteiga Deve ser com manteiga E mostra que eu tenho certeza que ele não gostou Minha memória não está falhando Hoje eu tomei meu remédio Meu Essa aí A tábata A tábata Tábata o quê? Peraça Pega o pão Parte ao meio Passa a maionese E joga mescal É ruim É ruim É ruim É ruim Mano, muito ruim Tá aprovado não Tá aprovado não Pega o meu pão inteiro Gente, se vocês gostaram do vídeo Comenta aqui, curte E conta pra gente nos comentários Qual a treta que vocês querem que nós provamos Né, Michel? Mas conta coisa que vocês comem mesmo, de verdade É, não vale inventar Tem que ser um negócio Comenta aqui pra gente provar O louco mais bom Eu tô com o estômago já meio pra lá do que pra cá Já meio tamanduado Mas espero vocês no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Compartilha, curte Comenta aqui Gostaram? E mandem os seus novos E mandem sugestões Sugestões pra gente gravar de quadros De novas tretas É isso, Brasil Muito bom Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Esse foi o nosso Tretas Gastronômica Beijo Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau